Um grupo de paroquianos da Paróquia do Bom Jesus prepara uma galinhada beneficente para o próximo domingo, dia 12 de abril. As adesões já podem ser obtidas antecipadamente na Igreja do Bom Jesus. Serão oferecidos apenas os marmitex, que deverão ser retirados no domingo na quadra ao lado da igreja. O resultado financeiro da galinhada será empregado em obras na igreja e no pagamento de equipamentos de som já adquiridos. Nós temos que fazer o reparo aqui do altar das imagens e também nós adquirimos a mesa do som, bateria eletrônica, os microfones e várias mais outras coisas para o som. Então, esse som, o dinheiro já foi uma pessoa que adiantou porque o outro som queimou, então agora nós temos que pagar esse som. e nós vamos fazer agora dia 15, dia 12, desculpa, dia 12 agora desse mês, uma galinhada, só vamos servir marmitex para ajudar a pagar esse som. Os marmitex da galinhada poderão ser retirados no domingo a partir das 11 da manhã. Lembrando que a galinhada estará limitada a 500 marmitex, o organizador pediu a colaboração dos paroquianos e da comunidade. É, eu gostaria de pedir para todos os frequentadores, toda a população aqui que pertence ao Bom Jesus, o pessoal mesmo da cidade que venha adquirir essa galinhada, esse almoço, que é uma galinhada já que tem vários anos, ela é uma galinhada especial, bem suculenta, como o padre Carlos fala, então, uma galinhada deliciosa. E além disso, vocês vão estar colaborando, vão estar ajudando a gente a pagar essa dívida que a gente fez.